Música Encerrando o ano de 2019, o IES, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, realizou o seminário Transformação Digital na Saúde. Assim como no ano passado, houve a exibição de pôsteres de trabalhos de graduação e pós-graduação ligados ao setor de saúde. A abertura do evento foi feita pelo superintendente executivo do IES, José Sequin. Na sequência, foram apresentados os trabalhos vencedores do nono prêmio IES de produção científica em saúde suplementar. Amplamente reconhecido no segmento, o concurso premia os melhores trabalhos nas categorias Direito, Economia e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. Muito honrado de estar aqui, foi uma surpresa muito grande, que de alguma forma vem a coroar todo o esforço de todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que essa pesquisa chegasse a esses resultados. Na primeira edição, eu inscrevi a minha dissertação de mestrado e eu ganhei uma menção honrosa na época. Agora fui premiado e isso me deixou muito feliz, muito honrado. Bom, para mim o prêmio IES de produção científica é o principal evento, iniciativa, nesse campo no Brasil. Como pesquisador eu tenho visto a necessidade enorme de a gente ter maior produção no campo científico e eu acho que abre uma enorme oportunidade para pesquisadores do Brasil inteiro. O prêmio é importante por trazer novos trabalhos para a área de saúde suplementar, por incentivar economistas a olharem o tema de saúde suplementar. É uma experiência única, é uma honra para mim e para mim a universidade também foi muito legal. Essa iniciativa do IES, desse evento de hoje, com certeza é uma iniciativa muito bacana para o início dessa reconfiguração que o setor precisa. O prêmio, ele representa um marco, né, do ponto de vista das organizações que representam esse setor para atrair outros pesquisadores. Desde a primeira edição, cada vez um nível maior, acadêmico melhor e mais qualificados. E essa qualidade tem se refletido, inclusive já vi em alguns julgados de tribunais, remissões aos trabalhos do IES. Ou seja, teses acadêmicas têm servido não só o judiciário, como o mercado de saúde suplementar como um todo. Olha, é uma honra receber esse prêmio. É um prêmio super tradicional do setor. O IES é um instituto muito reconhecido nacionalmente. Eu sou advogada do setor e sempre utilizei das pesquisas, dos projetos, no meu dia a dia, na prática, tanto jurídica quanto acadêmica. Então, é um instituto que eu tenho um grande respeito e para mim é uma honra receber esse prêmio. Para a gente que faz pesquisa, quando a gente vence um prêmio, ganha algum reconhecimento, é muito importante, né? Porque o pesquisador, se você for ver, é uma pessoa muito solitária, né? Ele fica lá com a sua pesquisa e depois disso vai para uma mídia, para uma revista e muitas vezes você não sabe o retorno que as pessoas têm. Então, o fato de saber que alguém leu, se interessou e achou que ele valia como um prêmio, é bem recompensador e faz a gente querer continuar estudando. O doutor Shaolun Wen, professor líder do Grupo de Pesquisas de Telemedicina da Universidade de São Paulo, apresentou a palestra Telesaúde e Telemedicina – Desafios para uma Nova Era de Cuidados. Encerrando o evento, os dois palestrantes reuniram-se ao doutor Carlos Alfredo Lobo Jasmin, diretor da Associação Médica Brasileira, Leandro Fonseca, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Luís Alberto Ortiz, CIO da Horizon. Juntos e com mediação de José Sequin, os convidados responderam perguntas da plateia e trataram de avanços e desafios do setor de saúde. O debate sobre transformação digital na saúde é, em primeiro lugar, oportuno. O mundo inteiro está caminhando nesta direção. O Brasil não pode ficar atrás, não pode perder esse bonde. Então, há necessidade de uma regulação para esse setor, de entender melhor como funciona, o que é, para quem serve, que utilidade tem, para que o país dê passos importantes nesta linha. O debate é muito importante nesse sentido. Altíssimo nível, debatedores excepcionais. Eu acho que discutir a transformação digital é uma coisa fundamental, não só quando a gente fala de saúde, mas quando a gente fala de sociedade. Hoje o foco foi saúde, mas toca pontos da transformação da sociedade como um todo. O pontapé inicial dado aqui é extremamente útil e adequado para as necessidades que nós estamos vivendo atualmente. Se isso for expandido de forma que todos continuem participando, isso com certeza vai ser um grande início. É bastante interessante a iniciativa de fomentar a pesquisa acadêmica no setor e o prêmio do IES já vem sendo uma referência do setor já há alguns anos. E, obviamente, vem trazendo trabalhos que contribuem para o debate setorial. Mostrar diferentes olhadas, porque senão nós sempre temos aquele modelo de um copy-paste. Então, evento desse tipo, isso é para inspirar, provocar, debater e partir para uma concepção de algo mais pungente. É assim que se cresce uma sociedade. É isso que a gente quer. Que venham para cá trabalhos de qualidade, que torne a decisão do jogador difícil. Mas é sempre prazeroso você escolher os melhores entre os melhores, entre os bons. Esperamos que isso continue para o próximo ano também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto